E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No instante em que 60% do território brasileiro sente, direta ou indiretamente, os efeitos das queimadas, Lula se deu conta de que nos grandes desastres, a primeira pessoa que um governante precisa socorrer é a si mesmo. Agora só falta transformar a percepção em ação. De passagem pelo Amazonas, Lula anunciou na terça-feira que o governo criará uma Autoridade Nacional Climática. Disse que a prioridade será acelerar um plano nacional de enfrentamento aos riscos climáticos extremos. A repartição e o plano são duas antigas novidades. O novo órgão foi prometido na campanha eleitoral e esmiuçado na transição de governo. Dorme numa gaveta. O plano nacional nasceu de levantamento feito em 2012, ainda sob Dilma Rousseff. Detectaram-se, na época, 821 municípios assentados em regiões mais suscetíveis a enchentes e deslizamentos. Decorridos 12 anos, o número de cidades foi atualizado para 1.942. Nelas vivem em áreas de risco cerca de 9 milhões de pessoas. O plano para mitigar os desastres seria lançado em janeiro de 2024. Sumido reapareceu em maio passado, num discurso feito por Lula durante visita ao dilúvio do Rio Grande do Sul. O orador aproveitou para torpedear o negacionismo ambiental de um incivilizado que passou pela presidência da República. A tragédia climática é planetária, não é coisa que se resolva do dia para a noite. O negacionismo agravou a encrenca, mas Lula dá expediente no Planalto há um ano e oito meses. Já deveria ter notado duas coisas. Primeiro, Bolsonaro virou um bode expiatório vencido. Segundo, saliva não apaga queimadas. Boa noite.